Aqui, bancada de branco, adrenalina e emoção, é muito mais que um campeão, é o Santos do meu coração, branco, meu amor, branco, meu amor. Olá, saudações do time do Peixe, para saber as últimas informações do time do Peixe, nesta quarta-feira, hoje dia 28 de agosto de 2024. Bem, meus amigos, vamos começar com o treinamento do Santos hoje pela manhã, técnico Fábio Carilli já tentando, arrumar o time para o jogo contra a Ponte Preta, o Santos que vai ter desfalques para esse compromisso, daqui a pouco eu vou informar, porque eu quero primeiro informar a vocês sobre o sorteio da camisa que nós vamos fazer nesta sexta-feira, hein? Essa camisa do Santos que você pode escolher se ganhar, a branca, a listrada ou qualquer outra camisa do time da Vila, mas para você concorrer precisa fazer a inscrição no canal do Baixado Esporte, você que já está acompanhando o nosso noticiário, é muito simples, faz a inscrição, coloca lá no comentário a frase, eu quero o Santos na Série A e a cidade de onde você está falando. Só isso, você já estará concorrendo à camisa do Peixe na campanha Meu Time do Coração. Não vai ficar de fora dessa, né? Porque além de você ganhar a camisa, você vai personalizar ela, vai colocar o nome que você quiser nessa camisa e o número também. Quer dizer, é uma camisa personalizada, coisa que quando você vai na loja comprar, você vai ter que pagar pela personalização. Essa, além de você ganhar a camisa, você vai ganhar também a personalização dela. e eu acredito que você não vai... ...de onde você está falando. Tá bom? Conto com você, quero você participando e a gente já deseja uma ótima sorte para você, meu amigo. Bom, o técnico Fábio Carilli, depois daquela reunião que aconteceu, envolvendo a comissão técnica, jogadores, a diretoria do Santos, os homens que fazem parte do departamento de futebol, o Galo, o Paulo também, o Bratz, todo mundo ali, né? Todo o departamento numa grande reunião para reestruturar o trabalho do futebol, né? Porque, na opinião dos homens que dirigem o Santos, o futebol não estava trabalhando bem. E, com isso, preocupação com relação ao acesso, sabendo que a equipe estava caindo de produção, que a equipe não tem uma jogada de saiada, que a equipe não tem uma boa preparação, e que o técnico está sendo mantido pelo presidente Marcelo Teixeira, por isso a cobrança aconteceu. A partir de agora, aquele trabalho com as categorias de base, o Santos treinando com o Sub-20, durante esse período todo, ainda vamos ter, quem sabe, algum treinamento com um amistoso na Série A. Quer dizer, todo esse trabalho agora vai ser fortificado e vai ser direto no CT Reaper, né? E os jogadores que não atuaram numa partida, os jogadores que ficaram no banco, né? Tudo isso aí, todo o planejamento acabou sendo feito e foi falado, e é por isso que as mudanças aconteceram nos treinos do Santos. Como também a concentração. Por exemplo, jogadores que concentram no jogo para sexta-feira vão concentrar antes já. provavelmente fica aquela expectativa de concentração maior, né? Para esse final de semana, o Santos já fazendo o trabalho já amanhã, porque vai ter treino de manhã, e aí já a concentração direto para o jogo contra a equipe da Ponte Preta. Bom, algumas informações. Primeiro, o jogador FURC, mais uma vez, vai ficar de fora desse compromisso. Ele está sentindo dores no ombro após sofrer uma queda no último jogo contra o Amazonas. Mas também o FURC, quando foi contratado, ele veio com problema crônico no Pubs e ficou de fora de alguns compromissos. e muita gente reclamando, os jogadores... O jogador, quando tem um problema no Pubs, ele sente uma dor quando ele se movimenta e quando ele bate na bola, que é uma dor que incomoda muito. E acaba tirando até o foco de uma jogada por causa dessa dor. Então, ele veio com essa contusão já, com esse problema, e é lógico que quando a gente fala que é difícil você detectar num jogador é um problema crônico de Pubs, porque quando você vai fazer exame médico, o departamento médico do clube faz algumas movimentações, porque eles ficam preocupados com o quê? Com o joelho, né? Ficam preocupados com musculatura, mas não ficam preocupados com Pubs, porque não tem como você testar. Então, esse jogador, ele vem machucado e ele fica no time, e daqui a pouco ele sente uma dorzinha e aí, ah, sentiu Pubs. Pronto. É problema para o departamento médico e fica de fora. Foi o que aconteceu com ele. Ele não falou que tinha um problema do crônico no Pubs, foi contratado, porque ele queria vir para o Santos, porque se ele fala que tem esse problema, provavelmente o departamento médico ia vetar a contratação dele, porque é difícil curar esse problema de Pubs. Fora do jogo contra a equipe da Ponte. Sorte do técnico Carini que o Wendel está bem fisicamente e ele vai ser o titular nesse compromisso, como também o William Bigode, que já voltou de suspensão, também vai ficar à disposição. Mas o titular para esse compromisso vai ser mesmo o jogador Wendel, que agora vai começar a entrar na equipe para poder se engrenar com seus companheiros. Na lateral esquerda, aí começa a dúvida, porque vem treinando com o Silva, o Reiner também está à disposição, pode ser que ele apareça por ali, mas é bem provável que o Silva vai para a lateral esquerda e aí o Santos praticamente fica definido, com o Brazão no gol, o Chervão na direita, Gil, Jair e o Silva, João Schmidt, Pituca e Giliano, o ataque com o Otero, o Wendel e o Guilherme. Esse é o time que deve enfrentar e iniciar a partida contra a equipe da Ponte Preta. A Ponte que vem com o técnico Nelcio Batista, que foi derrotado na última partida pelo time do Operário, pelo placar de 1x0, e vem aí tentar a sua reabilitação na Vila Belmiro, sentindo esse momento aí de pressão do Santos. Tudo tem aquele esqueminha, vamos ver se dá certo, vamos pressionar o time, mas sempre jogo com a Ponte é complicado também, mas a macaca não deve aguentar a pressão do Santos agora e o Santos deve fazer três pontos nesse compromisso importante, porque precisa pontuar, que nós vimos que a tabela de classificação agora está muito junto com os times, tem vários times brigando por vaga, então nós temos aí vários jogos ainda pela frente e o Santos não pode vacilar, porque até agora o Santos só pegou os times que estão embaixo da tabela, daqui para frente vai começar a pegar os times lá em cima, os times que estão brigando para subir, e aí que o Santos tem que mostrar futebol, tem que mostrar garra, vontade de vencer, como disse o Axel, aquele ex-volante que participou do programa, falou, Guido, o Santos agora não tem que pensar em pontos corridos, o Santos tem que pensar agora em mata-mata, quer dizer, é aquela mentalidade que o time tem que ter, se eu perder eu morro, então o mata-mata é assim, você joga, perdeu sai fora, perdeu sai fora, então o que tem que acontecer, o time tem que entrar focado como um jogo de mata-mata, nós não podemos perder, nós temos que ganhar um jogo, não tem jeito, porque se perder não vamos ficar de fora, e é assim que tem que ser a mentalidade do time do Santos, a partir de agora, a reta final agora, do Campeonato Brasileiro da Série 20, vamos ver como é que esse time já começa a se comportar, nesse jogo contra a equipe da Macaca, na sexta-feira. Bom, deixo dar algumas notícias importantes, que estão estourando na Vila Belmiro, como por exemplo, o Santos acertou, a contratação do goleiro Renan, Renan acenou o contrato, amanhã ele vai ser apresentado, amanhã na Vila Belmiro, às 12 horas e 30 minutos, mas vamos trazer aí a palavra do Renan também, no programa Baixar Esporte de Amanhã, ele foi contratado, o contrato dele vai até o final do ano, agora de dezembro, e conforme a performance dele, ele pode renovar esse contrato por mais uma temporada. Agora, resta saber, a gente fala em performance dele, o problema todo do Renan, será que ele vai jogar? Porque o Brasão não está dando espaço para ninguém, e o Brasão não vai largar o osso agora? Só se o Brasão se contundir, coisa que eu acho que não vai acontecer. Aí o que vai? O Renan vai ficar só treinando, treino é treino, jogo é jogo. Então vamos ver o que a diretoria vai fazer para ele ter chance de mostrar o seu serviço e poder ficar aí com o contrato renovado a partir de dezembro. Também tudo vai, leva também a uma situação de saber como é que foi a recuperação do João Paulo, que o João Paulo continua entregue ao departamento MEC, já está bem adiantada a recuperação dele, mas ele ainda tem os meses pela frente, mais cinco ou seis meses aí de tratamento e recuperação para ele voltar a partir de janeiro numa condição já recuperada e voltar a trabalhar com bola e aí sim voltar a brigar pela titularidade. Porque o Brasão, do jeito que está jogando, a briga vai ser boa entre João Paulo e Brasão. João Paulo agora não é mais titular absoluto da camisa 1 do time do Peixe. Vai brigar para poder aí permanecer como titular pelo futebol que o Brasão vem jogando. A briga vai ser boa entre os dois jogadores. Bom, a última novidade também hoje, e a notícia que está estourando, é que o Santos recebeu uma proposta oficial carimbada pelo presidente do Porto para tirar o jogador Jair do time da Vila. Eles querem pagar 15 milhões de euros pelo zagueiro. 15 milhões de euros. Olha só, o time do Botafogo tinha oferecido 12 milhões de dólares. Dólares. E o time do Porto ofereceu 15 milhões de euros para levar o jogador Jair. É bom lembrar que as equipes de Portugal, os caras são bons de compra e bons de venda. Você vê só o que aconteceu com o Marcos Leonardo, né? O Santos vendeu o Marcos Leonardo por 18 milhões de euros, né? E agora o Benfica está vendendo o Marcos Leonardo para o El El Al por 40 milhões de euros. Eles pediram isso. O time do El El Al ofereceu 35 milhões. O Benfica não aceitou e está pedindo 40. E é bem provável que eles vão bater o martelo e vão contratar o Marcos Leonardo. O Santos vai ganhar dinheiro. Lógico. Porque tem 10% ainda de uma futura venda, que o Santos, quando fez o contrato, colocou isso aí. Então agora vendeu, o Santos ganha mais 10%. E mais o dinheiro, a porcentagem sobre o jogador que foi formado na Vila Belmiro. Tem mais 5%, às vezes é 4%, o Santos vai faturar também. Quer dizer, o Santos vai faturar uma boa, uma grana legal com a venda do Marcos Leonardo. Mas o Benfica também pagou 18, está vendendo por 40. Veja só quanto o Benfica está levantando. E agora o Porto, a mesma coisa. O Porto quer comprar o jogador Jair por 15 milhões. Olha, é uma proposta maravilhosa tratando-se de um zagueiro. Tratando-se de um zagueiro é uma proposta maravilhosa. E agora vamos ver como é que a diretoria do Santos vai tratar desse assunto. Se depois daquela proposta que veio do Botafogo, o Santos não aceitou por causa do pagamento, e também queria manter o Jair, mas foi 12 milhões de dólares, e agora chega uma proposta de 15 milhões de euros. Dependendo da maneira como for pago esse dinheiro, o Santos está precisando de caixa? Amigo, não sei não. Numa dessa, o Santos vende o jogador. Mas nós vamos ficar atentos, vamos ficar atentos a tudo o que está acontecendo, porque a janela se encerra agora dia 2 de setembro, então tem esses próximos dias aí. Hoje é 28, temos aí, até sexta-feira é 30, 31, primeiro. Até segunda-feira, quer dizer, esse final de semana aqui vai ser agitado, porque o Santos não vai mais contratar ninguém, já deixou, agora para o ano que vem. Mas vender pode acontecer no final de semana. Se pintar mesmo uma proposta para melhorar o pagamento, em cima do jogador Jair, o staff dele está forçando a barra para ele ser vendido. Vamos ver o que vai acontecer. Bem, meus amigos, a qualquer momento você sabe que eu estou de volta com mais informações do time do Peixe. Quero que você continue dando aquele like, para a gente poder cada vez mais divulgar o nosso trabalho, e você fazer a inscrição no nosso canal. Não esquece de fazer as apostas aqui para o nosso parceiro, a mcgames.bet. É um site de apostas fantástico, que você tenha precisão de ganhar e receber. Dinheiro cai na sua conta, você já faz um Peixe para o seu banco e já fatura com a mcgames.bet. É o nosso site que estamos trabalhando legal. Ontem eu acertei os dois palpites, hein? Acertei o Brusque e acertei o Coritiba. Daqui a pouco eu vou fazer a aposta que está na mcgames, porque tem vários jogos hoje. Tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem mais Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos analisar tudo, amigão! O negócio é apostar agora, e eu quero você lá para a gente fazer essas apostas e poder faturar. Beleza? Olha, um forte abraço, saudações alvinegras, fiquem com Deus e a qualquer momento eu estarei de volta com mais informações.